Fala galera, aqui eu falo Vinicius e hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e eu selejei. Tá, vamos lá. Vamos pular para saber. Descarregando. É, vamos ter que pular, né? Tá, vamos pegar. Sim. Negocinho aqui, né? Vai que dá alguma coisa. Caraca, não dá nem para bater nas placas. Não dá, né? Acho que não dá, né? É, não deve dar para bater nas placas. Mas se eu tentar... Vamos pegar. É, conseguiu uma espada. É a Hobbit's Blade. Tá, vamos lá. Vamos lá. É devido um raio novo aqui. Não tem mais nada, poxa. Bati minha cabeça. Ai, a placa me bate. Vamos, 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 vamos. Não tem nada aqui, né? Por que eu tô parada? Acho que lá, vamos lá. Vamos. Ai, gente. É... Esse vídeo aqui é em poucas partes porque eu também vou mandar para os meus amigos e... Tchau. Tchau.